Olá, queridíssimos alunos, caríssimos internautas, passaram bem o domingo? Levando em consideração a prova de história geral, imagino que sim. Eu sou o professor Duic, da equipe do CPV Vestibulares, estou aqui para discutir as questões da prova da GV Economia deste domingão. A gente tem aí sete questões de história para discutir, questões bastante abrangentes, enfocando a Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea, ressalva feita para a presença já tradicional de uma questãozinha também sobre a história da África e sobre a história da América Espanhola. Vamos às questões. Na primeira, a questão de número 46, temos uma pergunta a respeito da Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é aquela onde as cidades da Liga do Peloponeso, lideradas por Esparta, vão combater Atenas e a política imperialista ateniense. Este imperialismo ateniense, por sua vez, está ligado ao período de apogeu, ao período clássico da cidade de Atenas, onde o desenvolvimento cultural, a pujança econômica e o avanço das práticas democráticas eram uma realidade. É interessante, porém, frisar que se o aluno lembrasse de quem venceu a guerra, por exclusão ele também resolveria a questão. A alternativa correta, a alternativa A, onde temos aí que a origem da guerra se encontra num momento especial da história ateniense, o momento de desenvolvimento da democracia. A questão seguinte, uma questão relacionada à história da África, é onde o texto resolvia a pergunta. É interessante frisar que não é este o primeiro ano no qual a prova da GV Economia cobra do aluno esta capacidade de interpretação de texto. A pergunta trata do contexto apresentado, o Império Português, ou no contexto apresentado, o Império Português mudou a sua estratégia política. O que o texto diz sobre estratégia política do governo português? Ela estava baseada em missões diplomáticas voltadas aos soberanos africanos, como, por exemplo, os do Reino do Mali. A alternativa que se encaixava no texto, a alternativa C, onde se afirma que o Império Português reconheceu a presença de um Estado marcado por sólidas estruturas políticas. No caso, como eu já disse, o tal do Império do Mali. Está legal? Na questão seguinte, a questão de número 48, temos novamente um texto, desta vez referente à Idade Média e à relação entre o poder religioso e o poder dos reis. A própria interpretação do texto, novamente, quase que resolvia a pergunta, onde o autor afirma, no caso o Papa Inocêncio, que o poder de Deus, o poder da Igreja, representa o Sol, a autoridade sobre as almas, estaria aí acima, seria superior ao poder dos reis, que representaria a Lua, que representaria o poder sobre os corpos. O poder dos reis, tal qual o poder da Lua, seria reflexo do poder de Deus, do poder da Igreja, do poder do Papado. A alternativa correta, aquela que associava tal situação à Idade Média Europeia. A alternativa D. O texto afirma, ou o texto expressa, uma determinada visão sobre as relações hierárquicas entre o poder espiritual e o poder temporal no mundo medieval europeu. Na questão 49, temos um texto que faz referência às péssimas colheitas na Europa medieval no século XIV, um dos elementos da chamada crise do século XIV. É importante lembrar que o século XIV, a crise do século XIV, está aí também associada à Guerra dos Cem Anos, está associada à chegada da peste negra e, mais importante do que tudo isso, é importante associar o século XIV à transição feudocapitalista, à decadência das relações feudais de produção e à construção de um novo mundo, um mundo moderno, um mundo capitalista, onde as relações de trabalho livres e assalariadas, somadas ao arrendamento de terras, vão fazer com que a realidade de trabalho dos camponeses se transforme. A alternativa correta é a alternativa E, que tratava justamente da conversão, da prestação de trabalho gratuito, ou seja, das relações serviço, para o pagamento em dinheiro ou em produto. É o mundo capitalista, o trabalho livre, o trabalho assalariado nascendo. Questão seguinte, a de número 50, novamente cobrando do aluno interpretação de texto. A respeito dos séculos XVII e XVIII, ou seja, os séculos do antigo regime, o texto afirma que há indivíduos, há classes e instituições e corporações que estão aí gozando de privilégios, que possuem aí imunidades em relação ao Estado e à monarquia. O privilégio, ou a imunidade mais famosa, digamos assim, mais importante dentro do antigo regime, aquela que dava aos nobres o direito de não pagar determinados tributos, a isenção em relação a determinados tributos. Vale lembrar que tal situação é considerada também fator para a crise econômica que o Estado francês atravessa na segunda metade do século XVIII e, posteriormente, para a própria eclosão da Revolução Francesa. A alternativa correta, a alternativa E, que citava justamente esse, o privilégio da nobreza, que não pagava tributos ao Estado francês, condição que contribuiu para o agravamento das finanças do país na segunda metade do século XVIII. Está legal? E, para continuar, temos aí na questão de número 54, a comparação, já clássica em vestibulares, entre a história política brasileira e a história política da América Espanhola. O texto faz referência ao fato de que a independência brasileira é diferente da independência dos outros países do continente, visto que aqui, como afirma o texto, a independência teria sido liderada pelos portugueses. O movimento liberal ocorre em Portugal, enquanto na América Espanhola a situação é diferente. Influenciada pelas guerras napoleônicas, influenciada pela perda de contato e dificuldades em manutenção das estruturas de poder da metrópole sobre as colônias, explode na América Espanhola a guerra de independência, a ruptura, a descontinuidade. A alternativa correta, a alternativa D, que fazia justamente menção às tais invasões napoleônicas, que desorganizam o contato entre a metrópole espanhola e suas colônias, dando espaço para que a situação fosse diversa, diferente daquela do Brasil, onde a família real aqui presente, na figura do rei e do príncipe regente, vão liderar o processo de independência. Está legal? E para fechar a nossa prova de história geral, a gente tem uma questão sobre o século XX, a única, dentro desta prova, uma prova abrangente, mas que teve poucas questões relativas à Idade Contemporânea e História Geral, a gente tem uma questãozinha sobre a Primeira Guerra Mundial, com todo o devido respeito, a questão mais decoreba da prova inteira, sem texto para interpretar, sem conteúdo abrangente para lembrar. Pergunta o examinador, quais são as consequências, quais são as mudanças políticas no mapa europeu após a Primeira Guerra Mundial? Já a alternativa A tratava da devolução da Alsácia e Lorena, um dos principais motivos para a guerra entre França e Alemanha. Lembre-se que esses territórios foram conquistados da França pela Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana, ainda no século XIX, e, na sequência, a criação do corredor polonês, uma das diversas medidas, cujo objetivo era enfraquecer a Alemanha, o Império Alemão. Por hoje é isso aí. A todos os que foram bem, meus parabéns, boas provas e boa vida. A todos aqueles que foram mal, meus parabéns, boas provas e boa vida para você também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.